E bui, 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 bui das ponteiras amoladas E bui, 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 bui das ponteiras amoladas Era quase meia noite quando eu cheguei na malhada Viu um touro quebrando a porteira do cercado Essa proíza é do rolo com pensura baixada E bui, 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 Vem, vem conhecer teu professor, sou santa fé, eu sei que sou, 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 tá dominando a ele, mostrando o seu valor, contrários de casas andadas, foram sem merecedor, Vem, vem conhecer teu professor, sou santa fé, eu sei que sou, 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 santa fé, eu sei que Santa Fe é que chegou no mar É lugar no cinema Santa Fe é que chegou no mar Correndo o pastor e me rei Traz um padre o sábio A Coutinho batendo o pão É outro chão no bairro A Cavaia e o bebê na meia Praz um padre o sábio É uma história bonita Ela saiu do Egito Depois que Mosei Ducu É uma história bonita Ela saiu do Egito Depois que Mosei Ducu Não fizeram resíduos pra se divertir até o resto do mundo O amor é parte da cultura no campo da escravação Foi por isso que o medo adotou Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Bora todos! Bora! Eu te pedo, eu te pedo, eu te pedo Eu te pedo, eu te pedo, eu te pedo Eu te pedo, eu te pedo, eu te pedo Ela não precisa, eu te pedo Ela que me deu, não Não, não, não Vamos embora, ela que faz Uhul! Uhul! Vamos fazer a festa Vamos lá, vamos lá. Vamos lá gente Tomar posição lá Ei Luiz, vamos chegando pra lá, tomar posição lá, a entrada Vamos posicionar Logo lá em Santa Fe, gente O gole Santa Fe só vai se apresentar se a arena estiver livre Não podem ligar aqui na arena, por favor Vamos liberando a arena do Sebrama, gente É o seguinte, gente, em nome do governo do estado do Maranhão Está aberta a apresentação do gole Santa Fe Vamos afastar mais um pouquinho, bate palma, bate palma Beleza, beleza, vamos lá gente Vamos lá gente Vamos lá gente Vamos lá gente Música 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 Música